Nesses últimos dias Chegou o tempo, a hora do avivamento É agora, chegou o tempo, a hora do avivamento Será que você está preparado pro sobrenatural? É inadmissível, é inédito, é sensacional É incrível, é lindo o que Deus faz É extraordinário O que a mente não pensou E o coração não sentiu Foi o que Deus assim pra nós preparou Irmão, com os olhos da fé Sinta o milagre acontecer Seja revestido de unção e poder É agora, chegou o tempo A hora do avivamento É agora, chegou o tempo A hora do avivamento O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui falar O coxo vai pular De alegria sem parar O cego então vai ver o impossível acontecer Aqui tem poder É só pra quem crer É avivamento É poder de Deus É inexplicável É coisa do céu Comece a sentir O sobrenatural Entra no mistério É só adorar Seja impactado Seja renovado Receba o som Da cabeça aos pés Pura e chora e grite Irmão, acredite Pois o seu milagre vai acontecer Chegou o avivamento Chegou o avivamento O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui falar O coxo vai pular De alegria sem parar O cego então vai ver o impossível acontecer Aqui tem poder É só pra quem crer É inexplicável É coisa do céu Comece a sentir O sobrenatural Entra no mistério É só adorar Seja impactado Seja renovado Receba o som Da cabeça aos pés Pura e chora e grite Irmão, acredite Pois o teu milagre vai acontecer Chegou o avivamento Chegou o avivamento O avivamento Chegou para mim e pra você Para a tua família Receba Chegou o avivamento Chegou o avivamento Legenda Adriana Zanotto